Bom pessoal, hoje então eu vou falar sobre a questão da compra de locomotiva D-51 a marinha fumaça, do ferrorama claro. Antes de entrar realmente no assunto do vídeo, eu vou fazer uma breve introdução que vai servir também para outros vídeos que eu farei falando sobre cuidados ao comprar itens do ferrorama. É bem comum uma certa empolgação no momento que a pessoa conhece o ferrorama ou volta a ter contato com ele. Então, essa pessoa procura mais itens e se depara com anúncios no Mercado Livre, Shopee ou LX. Esses anúncios então eu vou separar em dois tipos de forma bem simples, os anúncios detalhados e os anúncios superficiais. Os anúncios detalhados então são aqueles que estão bem descritos e apresentam várias fotos, dizendo até os detalhes que o item tem. Já os anúncios superficiais são aqueles que podem apresentar uma descrição bem completa ou nem apresentar descrição. E as fotos também não mostram o real estado do item. Então, o foco maior do vídeo até seria esse segundo grupo de anúncios, apesar de poder ser aplicado também para o primeiro grupo. O cenário ideal então seria encontrar itens a um bom preço, bem descritos e em bom estado. Mas isso não acontece geralmente. O pessoal que já lida com ferrorama vai cobrar um certo valor de mercado. E o pessoal que não lida, é muito comum não ter uma descrição bem feita. E mesmo que a gente entre em contato para perguntar, muitas vezes alguns detalhes são omitidos. E quando o item chega, acaba não correspondendo à expectativa do comprador. Bom, entrando então realmente no assunto do vídeo, eu tenho aqui algumas peças para ilustrar os problemas que eu tenho encontrado com uma certa frequência. E da minha parte, considero que o pior problema que pode acontecer é ter algum detalhe na carcaça da locomotiva. Já que essa possui a parte elétrica, o motor, então outras peças é de certa forma mais simples conseguir peça de reposição. Apesar de não ser também algo tão fácil. O primeiro problema que eu apresento então é a falta do engate na locomotiva. Como ele fica saliente ali, é realmente uma parte que pode acabar quebrando. E aí o funcionamento já fica comprometido, já que não vai conseguir colocar vagões junto com a locomotiva. Esse aqui também é um problema que eu vejo com frequência. Que é resultado de uma tentativa do pessoal de abrir a locomotiva para resolver algum problema. E na hora de fechar, não nota que há tamanhos de parafusos diferentes. Acabo então usando um parafuso maior e ela acaba ficando furada a carcaça aqui nessa parte da frente. Então esse ponto aí serve como um alerta para o pessoal. Use o menor parafuso na frente para não ter o problema de furar a carcaça. Esse é um problema que também acontece aqui nesse teto. O pessoal tira os parafusos que são pequenos, que seguram o teto. E na hora de colocar, às vezes acabam usando um parafuso maior e danificando a peça. Voltando à questão do furo aqui na carcaça. Esse seria um problema mais estético. Mas o pessoal às vezes que quer um item conservado, fica ruim esse furo aqui. E não tem muito o que fazer para consertar. Sobre o engate então, é possível colar até uma peça 3D. Ou até mesmo eu já pensei em cortar um pedaço de um dos postes e colocar aqui. Isso vai fazer com que a funcionalidade volte. Mas o pessoal mais preocupado com a parte estética aí, com certeza vai ficar incomodado. Então é um problema que não se consegue também resolver 100%. Um terceiro problema é esse contato da pilha aqui quebrado. E até peço aí, se alguém sabe como conseguir trocar esse contato aqui, entre em contato comigo, viu? Porque eu tenho interesse em saber. Porque eu tenho alguma máquina aqui que eu gostaria de fazer isso. Mas é realmente algo que me parece que não é tão fácil de fazer. Considerando então a tampa da locomotiva, tá? Esse é um problema que acontece bem seguido nas locomotivas da série 100. Existe um detalhe do farol aqui. Esse detalhe fica também bem exposto, bem saliente ali. E acaba muitas vezes quebrando. Então na hora de comprar, Muitas vezes a gente não consegue saber se tem esse detalhe aqui ou não. Aqui então tem a tampa esquerda com o detalhe perfeito. E a direita a tampa com o detalhe quebrado. É possível também colocar uma peça 3D ali. Colar. E nesse caso aqui, Eu que fiz uma peça, Tirando um pedaço de um poste, Pintei. E aí ficou essa peça aqui saliente. Como se fosse um farol. Ficou um pouco tosco. Mas pra mim ficou legal o resultado até. A tampa também pode apresentar outros problemas, tá? Como aqui nesse caso, Essa parte do lado. Que não tem. Já vi essa parte de baixo quebrada também. Aqui atrás também quebrado. Então são várias partes na tampa que podem acabar quebrando. E fica difícil às vezes de identificar. Ainda mais quando há uma foto da locomotiva fechada. E aí essas partes a gente não consegue ver. O último problema então que eu vou falar é sobre a roda de tração. Que às vezes apresenta alguma parte quebrada já do puxante. Ou nesse caso aqui. Olha só o estado dessa locomotiva aqui. Chegou. Essa eu nem cheguei a abrir. Não tentei fazer nada ainda. Veio até esse teto aqui virado. Olha só o estado que tá. O contato da pilha ali na frente. Então realmente ela tá bem ruim. Essa locomotiva aqui então a princípio eu vou usar só pra aproveitar peças mesmo. Nem vou me dar ao trabalho de tentar restaurar. Porque são vários problemas aqui para resolver. Finalizando então eu mostro uma das locomotivas da minha coleção. Da série 100. Em ótimo estado. E o ideal seria que a gente conseguisse comprar locomotivas assim a um preço bom. Mas não é algo tão fácil. E mesmo conseguindo uma que esteja esteticamente assim. Se ela não foi revisada. É preciso considerar que isso vai ter que ser feito. Vai ter que abrir. Ver as engrenagens. Provavelmente vai ter eixo com engrenagem quebrada. Fazer a manutenção no motor. Trocar a graxa. Ou usar algum produto ali. Para deixar lubrificadas as engrenagens. Então tem mais esse serviço aí. A ser considerado. Se você quiser ter uma locomotiva com um bom funcionamento.